Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje a gente vem, não é novidade, mas a gente não pode ficar de fora também, porque não fazer a receita do bolo focado da Marina Paz. Vamos aos ingredientes? Ah, antes de começar, qualquer coisa, eu gostaria de pedir a vocês de se inscrever no meu canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar, comentar, qualquer dúvida podem perguntar, tá bom, meus amores? Vamos lá? Os ingredientes são seis ovos, que a gente vai bater na batedeira até dobrar de volume. Vamos colocando aqui. Pode descer a atenção. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer chupir até dobrar de volume, tá bom? Pode descer a atenção. Gente, gente. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou adicionar uma xícara de açúcar aos poucos, tá? Prestem atenção, vai ser aos poucos Devagarzinho Batente, sente velocidade máxima, tá bom? Olha só, gente Batemos até incorporar bem o açúcar Agora a gente vai adicionando aos poucos, intercalando 300ml de leite quente e duas xícaras de farinha de trigo sem fermento Sendo que essa farinha de trigo Esqueci, Calim Tu pausou, Calim? Por que, Calim? Eu quero que eu ia falar desse trigo Vamos agora misturar o leite quente com as duas xícaras de trigo Sendo que essa farinha de trigo é sem fermento E vamos colocando aos poucos Um pouco de trigo, um pouco de leite E por último, fermento e depois o coco Vamos lá? 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 Agora a gente desliga Dá uma misturadinha aqui Com o próprio Própria Esse negócio aqui, gente Tem que eu tô lembrando o nome Nem a pau Mexe mais um pouco Agora eu vou adicionar o fermento E vou mexer com Com o fuê Que no caso eu não tenho Eu vou usar esse fuê E por último Meia xícara de coco ralado Tá bom? Por último A gente mistura bem esse negócio De baixo pra cima Mistura bem Pra ficar bem misturadinho E eu usei uma forma Aro 22 Passei margarina nas laterais E como eu morro de medo De bolo grudar No fundo da forma Eu coloquei papel toalha Que é o que eu costumo colocar sempre Porque eu não tenho Papel manteiga hoje, tá? Pronto Misturei bem Agora eu vou colocar aqui Vou levar pra assar 180 graus Lembrando Que não Vocês não podem furar esse bolo Antes de ter certeza Que ele vai tá pronto, tá? Porque senão pode dar problema Viu? Gente, olha o que eu fiz Com o coco ralado Peguei o coco ralado Vou até apagar A carefe tá aí queimando Peguei o coco ralado Coloquei no fogo E dei essa torradinha nele Porque vai servir Na hora da Da parte final Parte de finalizar o bolo Tá bom? Já já eu mostro pra vocês Como que eu vou fazer Vou já já fazer o O recheio e cobertura Que no caso O mesmo recheio O mesmo vai ser a cobertura Pra esse bolo Pessoal Agora a gente vai fazer O recheio E ao mesmo tempo A cobertura desse Desse bolo Bolo por casa Da Maria da Paz Fernanda Tu acha que a gente Podia ficar sem fazer O bolo por casa Da Maria da Paz? Nunca no Brasil, né amiga? Vamos colocar aqui Dentro da panela Dois leites condensados Só achei Por isso eu gosto Do meu leite condensado Caseiro, gente Que ele não é escuro Descanto Vai ficar escuro Isso daqui Quando você esteja Caline traz o leite líquido Meu amor Por favor Um creme de leite Fernanda só confere Esses são realmente 100 gramas de coco alado 200 ml de leite de coco Acho que não está aparecendo Tá lindo Ai que bom Uma xícara e meia De leite integral 100 gramas de coida 100 gramas de coco alado E duas colheres de amido De mil Mistura tudo Leva ao fogo Deixa eu cozinhar Até ver aquele mingauzinho Vou fazer mingauzinho Para as crianças Mexer bem Gente, depois que eu levar Isso aqui para o fogo Não pode parar de mexer Queima não Senão em pelota Tem que continuar mexendo Até o final Isso aqui vai ficar bom demais Eu vou comer Que eu vou me acabar Vocês já viram O de Maria da Paz De boa vez Quem vai agora É E eu estou com a torta Da Maria da Paz Não, né Ela usa turbante Ela usa turbante Por que que tu botei Meu turbante Eu não sei Ali Pessoal, trouxe ao fogo Olha o coco raladinho Já sequinho aqui Queimadinho, né Eu dei uma queimada dele Boa Não era para ter ficado assim Mas enfim Aí agora a gente vai mexer isso aqui Até engrossar, tá bom Para fazer aquele mingau Para a gente fazer Na verdade esse é o recheio, né Mingau De coco Ai Gente Depois de cozido Vira esse creme maravilhoso Dá uma levantadinha aí Cali Pessoal, vê Isso Vira esse creme maravilhoso Que eu vou esperar esfriar Para eu poder rechear o bolo Já já eu vou rechear Vou montar e rechear Para vocês verem ao vivo Não, né Não, né Gente que sou acostumada A fazer live, então Fica desse jeito aí Os meus vídeos Não parecem que eu estou ao vivo Cozinha bem, né Carlinha Até ficar grossinho Foi pessoal Pronto Aqui a massa Agora a gente vai rechear ela Vou colocar aqui Está dando abertura Não está, Cali? Não Vou cortar mais um disco Para que vocês vejam Não importa o que eu não corto não Se tivesse assado essa massa No aro 20 Teria dado O aro todinho Teria dado até em cima na forma Mas como eu assei na 22 Aí ele deu um pouquinho baixo Essa receita O que eu vou fazer Eu vou cortar os dois discos Esses três discos Vou rechear Pegar a roupa minha negra Pessoal Está aqui os três discos cortados Se você tivesse Se eu tivesse assado Numa forma 20 Teria dado quatro discos Agora o que a gente vai fazer Molhar bem Porque o bolo bem molhadinho É maravilhoso Vamos montar aqui em cima mesmo Não vou montar na forma não Porque eu já vou rechear Esse bolo aqui mesmo Mas só vou fechar essas fotos Aqui nosso recheio Já Gente, por isso que eu amo Essa bailarina, tá bom? Porque ela serve Para tudo Até para a gente Rechear bolo Tá vendo que maravilha Me dá o coco ralado aí Para a gente colocar um pouquinho De coco ralado aqui Se quiser colocar Pode colocar Não, o outro Um branquinho Se quiser colocar O coco ralado Pode colocar Se não, não precisa Porque já foi colocado No recheio, né? Conforme foi ensinado aqui Vamos pegar esse ladinho dourado aqui E colocar para baixo Essa massa ficou muito boa, gente Muito boa Maravilhosa Com esse pouquinho ralado Que foi adicionado nela Ficou espetacular Molhar bem Porque esse bolo Eu vou comer todinho Já vi que esse negócio De vir aqui para casa Vai fazer mal pra mim Não é, Gabi? Eu vou comer tanto bolo Gente, sabe o que foi que eu fiz? Eu fiz os cálculos Dessa receita Para esse bolo E acreditem Que a gente gastou No máximo R$20 Para fazer esse bolo Desse jeito Então tem condições De vender esse bolo Por R$50 Ou R$60 Não é à toa Que ele é o bolo Da Maria da Paz Maravilhoso E olha a massa Que perfeita Eu sei que eu fiz Um negócio errado aqui Que eu tinha que ter colocado A parte de cima Do bolo Para cima Mas Quando vocês forem montar Vocês coloquem A partezinha para cima Montei o contrário Montei como se eu fosse Ah, mas eu vou já resolver isso Me dá outro disco aí, Gabi Vamos virar o contrário Vamos virar o contrário Olha aí Posso passar a mão nesse bolo Porque ele é meu Eu que vou comer Então agora eu quero a espátula pequenininha Tá, Carlinho? Aquela outra, a dobradinha Pra nós podermos fazer isso trabalhar aqui Pega essa placa Vamos cobrir ele com Rapaz, pega isso aqui Olha só, gente Eu usei um leite condensado não muito clarinho O ideal seria ter usado um leite condensado mais claro Não acredito nisso O ideal teria sido eu ter usado um leite condensado mais claro Mas não tinha É, eu prefiro Por isso que eu prefiro os meus caseiros Opa! Olha só, tanto poder na minha pra cara Vai do céu Vamos arrumar O que é isso, Fernanda? Já tá pensando onde a gente for comer, né? Não querendo ir lá daí Vamos convidar os amigos, os papagaios, os periguinhos Tudo pra poder comer esse bolo Ele vai pra igreja Então não fala nada Ainda vai sobrar um pouquinho dessa cobertura Porque ele na verdade é muito E olha que aqui tá bem coberto Bastante Vamos arrumar um ladinho Depois que ele for pra deladeira Esse recheio Que é a mesma cobertura Vai ficar muito bom Bem lindo O famoso bolo da Maria da Paz Vai muito bom Chamado cocadinha Da Maria da Paz Bolo cocado Cadê o O fogo ralado? Agora pra gente jogar aqui por cima Finalizamos isso aqui Olha, virar o pratinho lá Tá mais? Vamos parando aqui Vai, Larina, abençoar Não, não parei, não Vai, Larina, abençoar Que eu não paro Não paro com nada Hum, que beleza Uma hora ela vai pro lado Outra hora ela vai pro outro Essa bailarina é uma bênção Ela se manda Tem vida própria Velozes e curiosos Pronto, pessoal Olha essa dica Pra vocês colocarem o fogo ralado Pegando um lado Bolinha Pegando um lado Bolinha Na verdade não é bolinha, não É o chocobol Vamos espalhar tudo aqui Gente Espero que vocês tenham gostado Que vocês curtam bastante Que vocês experimentem essa receita E que vocês vendam bastante O famoso bolo cocadinha Da Maria da Paz E eu vou comer muito Muito, muito, muito Beijos Não esqueçam De deixar o like Se inscreverem no canal E compartilharem Com o máximo de pessoas possíveis Eu não vou deixar descrita Essa receita Vocês vão Anotando Anotando Passo a passo No vídeo, tá bom? Beijos doces do coração De todo mundo E fui Com essa Belezura E se inscreve no canal